Como o vereador aqui em Nova Chavantina, chega até mim diversas demandas. Desta vez, estou aqui na Escola Municipal JR, bairro Toneto. Um pai de aluno filmou a situação da quadra aqui da escola, que está suja de fezes de pombo. Bom pessoal, bom dia. Estamos aqui na Escola JR. Quer mostrar para vocês aí, que tem aí, vocês estão vendo, é nada mais, nada menos do que fezes de pombo. Isso aqui são fezes de pombo. Então a gente está aí indignado para mostrar para vocês essa situação, entendeu, hoje, que está se acontecendo aqui na Escola JR. A gente vê a quantidade de bosta de pombo, entendeu. Pode prejudicar a saúde, ainda mais das nossas crianças, que ficam aqui jogando bola. E nós viemos aqui ouvir a diretora desta unidade escolar para poder falar que ações estão sendo tomadas para poder resolver a situação. Então, né, Elito, já as providências estão sendo tomadas, né. Segundo a secretária, ela foi em água boa, numa empresa, onde vende os sensores, que é para ser colocado e instalado ali. Só que no momento, segundo ela, não tem na loja esses sensores. E ela fez o pedido e está aguardando. A diretora da escola também fala que a quadra não está sendo utilizada devido a esta situação. E as crianças não estão usando a quadra no momento, porque é assim, limpa, e de repente no outro dia ou a tardezinha está tudo cheio de fezes, né. E as atividades que seriam desenvolvidas na quadra estão acontecendo aonde? Está acontecendo no pátio aqui da escola, né, nesse meio. Aí as crianças da educação infantil usam o parquinho. Aqui da escola JR, bairro Toneto, com imagens de Icaro Bino, Ney Wellington para a TV Cidade. Alô, Xavantina! Música 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 Música